Música Larga, larga, larga Eu vou para a menteira, eu vou para a menteira Larga, larga, larga Tá com muita força, vai Larga, 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 larga Foi, foi, foi Tenta correr Valeu, Bodão, filho da puta Mais um que Bodão soltou Bodão é foda, mano Valeu, Cropão Para que? Para que? Trava Agora é mesmo Trava Vem da forma É fofinho, né No arco acota o outro, não é? Não é? Não é? Tenta correr Tenta correr Tenta correr Tenta correr Não é? Tenta correr Tenta correr É pesado, olha aqui. Olha a caquinha lá, é pesada. Quer que corte as pitas ou vai embora? Não, não vai. Nunca vai passar lá na árvore. O rapaz da cita travar ele lá, hein? Não trava nem fudendo, velho. Arranca a árvore, mas não trava. Ele não vai cair por causa da puxa. A bucha que tá ajudando. Tá mantendo ele. Trouxe, hein? É louco. Ah, esquina, se a gente diverte com as palhaçadas, né, velho? O outro vai ser maior, né, esquina? Tchau. Tchau.